Vou mandar um abraço aqui pro pessoal do Yak Show Delivery, né? Que depois que eu provei ontem pela primeira vez o Yak Soba, por indicação dela, Giovana Greta, né? Gostou? Gostei, gostei. Como é que teu corpo reagiu? A primeira vez que vocês comem alguma coisa, tem que dar alguma coisa. Não sei, mas o pessoal do Yak Show Delivery, eles fizeram muito bem o Yak Soba, tá? Essas imagens estão na tela aí. É aquele que bota um negócio assim e toca fogo dentro? Não. Essas imagens que estão na tela e o número lá é o 991266890. 991266890. Peça-lhe também, eu sou o Yak Soba, por indicação minha, DJ Talência aqui da Mix TV Boa Vista, que pedi através da indicação dela, Giovana Greta.